Música Sim, sim, estou aqui mais uma vez para comer o japonês, faz tempo que eu não falava isso Gente, hoje vamos falar de um assunto de interesse, acho que mundial Todos os guitarristas que discutem muito esse assunto Digital versus analógico, pedaleira multi-efeito versus pedais montados num pedalboard Vamos começar essa história É uma história um tanto quanto longa, lembra um pouco o meu pinto Primeiro, algumas perguntas que ficou no ar aí da galera A pergunta mais frequente de uma forma geral é Por que muita gente fala que pedal analógico é melhor do que pedaleira digital? A segunda pergunta mais frequente seria Por que a maioria dos artistas renomados não usa pedaleira digital? O que é melhor? Usar isto ou usar aquilo? Vamos desmistificar isso e jogar bastante luz Eu acredito que eu vou poder ajudar bastante hoje Primeiro eu vou fazer o seguinte Deste lado da tela vai aparecer Vantagens e desvantagens de pedais Pedais e unidades separadas Versus pedaleiras digitais Então assim, aqui vai ter um pró, aqui vai ter um pró Aqui vai ter um contra, aqui vai ter um contra e assim por diante Ou então, pró e o contra, enfim Vocês vão entender o que vai aparecer Primeiro eu vou falar das diferenças desses dois universos Primeira diferença que eu acho que é Não em ordem de importância, mas a ordem que eu pus aqui A primeira diferença é o seguinte Uma pedaleira digital, você compra um negócio bonito, bacana e tal Mas a brincadeira acaba Depois você chega em casa e aprende a mexer pra algumas pessoas, né? Já não, os pedais tem esse lance da coleção De ser colorido, de ser aquela coisa De fetiche de guitarrista, né? Aquela coisa de, pô, é divertido Divertido você montar uma pedaleira, enfim Essa diversão ela não existe aqui, né? Agora pra uma coisa mais séria O número de opções disponíveis O que que acontece aqui? Número de opções disponíveis Aqui você tem uma infinidade Infinita quase as opções que você tem de comprar efeitos Seja de distorção, seja de modulação, seja de delays Você vai comprar um fuzz Hoje você tem fuzz com um bilhão e meio de texturas diferentes Já numa pedaleira Quando você compra uma pedaleira Ela vai vir com algumas emulações de alguns clássicos Então você tem um limite aqui Você tá limitado ao que a pedaleira te oferece Muito bem Aqui você vai ter alguns contras Você vai ter que gastar dinheiro com cabos De boa qualidade Com pedalboard Fora os pedais, né? E aqui você vai comprar uma unidade E ponto final Uma das coisas muito importantes Aqui o preço é sempre maior e extremamente elevado Aqui você tem um custo-benefício imbatível Outra questão importante Aqui você pode personalizar o seu som de maneira máxima Personalização máxima Você consegue realmente construir a sua sonoridade Porque mostra que você tem várias combinações E uma infinidade de modelos com texturas e sons diferentes Já aqui Você vai ter o que a pedaleira te oferece E você não vai ter tanta versatilidade E não vai poder fazer um som assinatura Da mesma forma que você faz aqui O que explica Muitos guitarristas profissionais não usarem Pedaleiras digitais Ou multi-efeitos Continuando Aqui desse lado você vai ter Já citei antes Mas vamos citar aqui de novo como um item separado Os efeitos tem muita personalidade Por exemplo Se você compra um pedal X da marca Y Você vai ter aquele som Muito dificilmente esse pedal de boutique Vai estar sendo representado aqui dentro Na pedaleira digital É o que vem de fábrica Bom, muito bem Vamos falar de algumas coisas Deste lado aqui Que são muito boas Por exemplo O custo-benefício Como eu já disse É imbatível Uma pedaleira sempre vai sair mais cara Você não vai ter esse monte de cabo e fonte Aqui você vai ter que gastar dinheiro Com um monte de cabo e fonte A qualidade hoje Das pedaleiras digitais São indiscutíveis Na minha opinião Existem pedaleiras Da Zoom Da Boss Da Digitech Line 6 E a lista continua Que são espetaculares Aqui Realmente você vai cobrir Todos os efeitos Em uma compra Já desse lado Você vai ter que gastar Um monte de dinheiro Para cobrir todos os efeitos Da história da guitarra Então aqui estamos Bem Mais bem servidos No que diz respeito O custo-benefício de novo Aqui você tem uma bosta De um problema A programação Às vezes é complicada Às vezes você tem que fazer Um intensivão na NASA Ler um manual Que parece uma bíblia Para poder aprender A programar A pedaleira E alguns parâmetros Para quem não é Produtor musical E para quem não é Guitar tech Pode soar meio estranho A diferença entre Equalizador paramétrico E gráfico Por exemplo Então Neste universo aqui A coisa é mais simples Aqui se torna um pouco Complicado Dolorido E por vezes Muito chato É uma outra vantagem Muito boa Aqui para terminar É o seguinte Que aqui você vai ter Essa preocupação sempre Você não vai se preocupar Com perda de sinal Buffer Through Bypass Ou coisa parecida Porque a partir do momento Que você entra no universo Digital dentro de uma pedaleira Tudo é matrix É mentira Vira número Só vai se transformar Em som Quando sai de novo Pelo conversor Digital analógico Ela vai entrar Por um conversor Analógico digital Transforma tudo Aquele número Depois ela sai Transforma aquilo Em eletricidade de novo Então você não vai ter A preocupação De a transição De um efeito para o outro Ter perda de sinal Ou se ele é True Bypass Ou se ele é Buffer Essa viadagem toda Aqui Você vai ter Muito provavelmente Algumas dores de cabeça Para terminar essa história Depois eu vou fazer um teste Para mostrar Algumas coisas interessantes Por que então Né Já que você tem Todas essas coisas E acho que ficou bem claro Pelo amor de Deus Sempre tem um arrombado Que escreve Eu prefiro então Pedaleira Depois do teste Do teste sonoro É porque a pedaleira ganhou Porque não é Eu prefiro digital Não é A questão não é essa A questão é É outra Vamos a essas questões Entendeu Para que não fique Essa coisa do bem e do mal Né O ser humano tem essa coisa Do bem e do mal A política mostra muito isso hoje Por que então Um ou outro Eu marquei aqui Depende do estilo Vamos fazer uma comparação Vamos pegar o guitarrista Do Testament E vamos pegar o guitarrista Que toca com a Sheryl Crow O que acontece com essas Com esses dois extremos de estilos Aqui você tem um guitarrista Blues, rock, pop Meio country Aqui você tem um guitarrista de metal Se você for num show do Testament Por exemplo Eu peguei o Testament Aleatoriamente Você vai ouvir o cara usar Um som distorcido Raramente um som limpo E na hora do solo Um som com boost E um delay Ou um reverb Acabou Para esse cara O lance de personalizar o som Pode não ser tão importante Veja bem Mesmo assim ainda Existem todas as questões Que eu falei lá no começo Mas só colocando De uma maneira simples Então desse lado aqui Que você tem o guitarrista de metal Pode ser que a coisa se resolva Com um multi-efeito E um bom amplificador E desse lado aqui Que você tem um guitarrista de blues Country, pop, rock Que depende de várias texturas Várias sonoridades Serve a um artista Complexo No que diz respeito A timbres, etc A gente poderia até citar o U2 Então o que acontece Dificilmente esse cara Vai se contentar Com que uma pedaleira Por melhor que ela seja Ofereça Não que isso não seja possível Pelo amor de Deus É possível Foi o que eu falei Hoje as pedaleiras Cobrem toda a história Dos efeitos É possível você fazer Coisas fantásticas Mas estou falando De personalidade O porquê que um guitarrista Seja ele de metal Ou seja ele De música pop Às vezes assim Dificilmente você vai ver Um set de um guitarrista Profissa Um artista Com o O Joe Mayer mesmo Com uma pedaleira digital É muito difícil Tipo a pedaleira digital Comandando tudo Assim tipo Sendo responsável Por todos os efeitos É muito difícil Porque o que acontece Vamos citar o Joe Mayer Ele tem um som Uma assinatura de timbre Muito específica O timbre de guitarra do cara É muito bacana E se você olhar o set dele É um set extremamente recheado De vários pedais Amplificadores diferentes Amplificadores de boutique Pedais de boutique Pedais antigos Buffers Loopers de efeito É extremamente complicado Mas tudo isso É uma construção De uma personalidade sonora No teste que eu vou mostrar Eu vou mostrar exatamente isso Fiz uma comparação Com alguns pedais Que eu já cheguei Há muito tempo atrás Uma assinatura sonora Muito bacana Entendeu? E tentei replicar Digitalmente Dentro do camper Os dois sets ligados Só em pedais Não tem Num amplificador limpo Então vocês vão entender isso Agora O que é importante É continuar falando O porquê Dessas escolhas Então essa escolha Tem muito a ver com Estilo Depende do estilo De cada artista Depende do artista É muito mais fácil Você chegar no som Com testes de Vamos combinar O pedal desta marca Com o pedal desta marca Este distortion Com aquele overdrive Com aquele chorus Porque esses Por mais Acurada Por mais perfeita Que seja a pedaleira digital Ela dificilmente Vai conseguir emular Todos os sons de chorus Que tem no mundo Todos os sons de delays Todos os sons de fuzz Todos os tipos de distortion E overdrive Mesmo equalizadores São diferentes Dentro de uma pedaleira digital Então assim O lance da assinatura digital Então depende do artista Agora tem uma outra coisa Muito importante A necessidade É preciso se levar em consideração A necessidade Por exemplo Você vai tocar Na igreja Ali naquele momento Você não é um artista Ali naquele momento Você está servindo A um propósito De fazer as pessoas Se envolverem Com a música Então o que acontece ali Você precisa ter Alguma coisa prática E funcional Nesse caso Eu aconselharia 100% Uma pedaleira digital De boa qualidade Obviamente Que Você esbarra naquele Primeiro quesito Lá da diversão Não é muito divertido Tem gente que curte Montar uma pedaleira Independente do trampo Não é regra Gente Não é regra Porque às vezes Me mandam mensagem Mas o Silas disse O que o Silas disse É relativo O que o Silas disse É relativo Não é lei Pelo amor de Deus O que eu estou querendo dizer Aqui é o seguinte Não é porque eu falei Que eu recomendo 100% Numa situação de igreja Uma pedaleira digital Que todo mundo deve usar Uma pedaleira digital Não é isso Por que eu perco a paciência Porque as pessoas são burras É só um exemplo É muito fácil de entender Que não é necessário Você gastar uma fortuna Num pedalboard Cheio de pedaços de boutique E gastar dinheiro com cabo E etc Numa realidade de igreja Ou mesmo numa banda de baile Pessoas num baile Não estão preocupadas Com o seu timbre Elas estão querendo encher a cara E dançar Entendeu? Então assim Já um artista O artista ele tem O compromisso De ter o som dele De ter personalidade Então A personalificação Não sei como é que fala isso A personalização Do som Aqui neste caso do artista É muito mais importante Assinatura sonora Tem o lance da inteligência Você precisa ser inteligente Você precisa saber Que de repente As vezes você Depende Muitos músicos Que eu conheço Atacam as vezes De sidemen E atacam as vezes De artista Eu mesmo Eu toco na igreja E tenho meu trampo próprio Então assim Eu quero ter a minha assinatura sonora Já na igreja Eu posso fazer experimentos Por isso que eu prefiro usar pedal Então aquela coisa que eu falei Que eu recomendo 100% Não cabe pra mim Porque como eu tenho um monte de pedal Eu quero usar Então eu fico fazendo experimentos Cada dia eu uso uma coisa É bacana isso Entendeu? As vezes eu troco Fico meio promiscuo com os efeitos Então esse é o lance Como você está vendo aí na tela Eu usei O Zotky BB Preamp Depois ligado no Modcore da Nux No Phaser Com uma regulagem Y Depois eu vou pro Little Brute Drive Da EWS Depois eu vou para O Super Shifter Depois ele vai pro Delay do Tapecore da Nux Veja bem Eu vou mostrar Duas sonoridades diferentes E vou comparar Lado a lado Cada frase dessa sonoridade Então você vai ver Que essa sonoridade Comparada com a sonoridade Que eu tentei replicar Dentro do Camper Ela soa bastante diferente Eu usei o Camper Porque eu não tenho Num momento Nenhuma pedraira digital E o Camper É um universo Completamente digital Os dois estão ligados No mesmo amplificador Neste Amplificador que está aparecendo aí Nesse X-Plane Model 1 No canal limpo E indo por uma caixa 4x12 Microfonado com a CM57 É... Dá uma olhada no vídeo E não é escudo de pídeo Neste Não é escudo de pídeo Se inscreva no canal. 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 Dá um pulo lá. Nós temos camisetas, CDs, DVDs, palhetas do Regal Fire, meu DVD ao vivo, meu último CD e é isso aí. E vejo vocês. Deixem perguntas para eu ler na segunda-feira ou lendo comentários e fazendo perguntas. Espero que vocês tenham curtido. E eu tinha uma coisa para falar com o YouTube consegue cagar. Então, o YouTube tem desinscrito alguns inscritos do meu canal sozinho, automaticamente, por um bug do sistema, não sei. Se você é um desses casos, se inscreva de novo, aperte o sininho e etc. Porque senão você sabe, você não recebe. Mas muita gente, às vezes eu percebo que o número de inscritos cai automaticamente. E eu já recebi mensagem. Se não fui desinscrito do seu canal, não fui eu, não fui eu. Foi o YouTube. Se inscreva de novo e não enche com o Diogo. Beijos. Vou nessa. Mr. Crow.